E aí galera que segue o canal do Lobo Marombeiro, continue se inscrevendo, Lobo está empenhado, treinando, feito monstro É, infelizmente os músculos não crescem porque não querem, mas estou dando o máximo de mim Estou de novo estilo, deixando o cabelo crescer aqui Minha intenção aqui é cada dia mudar minha versão E hoje, sabadão, né, estamos no 9 de agosto, o 9 de setembro Vou para mais um treino, estou me preparando aqui, vou tomar um treino daquele mais barato que tem, daquele de R$ 22,00 Olha, o bicho é verdinho, saboroso e bate, viu? Aí me disseram, é, eu tomo e não sinto nada, olha, veja bem A mente da gente, ela só, ela burla o sistema Então você tem que ter o domínio para não, ninguém é obrigado a tomar muito E o resto é você, velho, você deixa a sua mente Mandar em você, você está lascado Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 E aí 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 Show, papai! Show, papai! Show, papai! Show, papai! Show, papai! Show, papai!